Oi, Marmatinhas, aqui quem fala, é a Odinha E fala pessoal, aqui é o Lucas E galera, a gente tá aqui de volta no Dinosaur Simulator Só que dessa vez eu estou gravando, porque eu quero mostrar uma coisa muito bacana para vocês A gente tem que gastar dinheiros, aliás, DNA, né? DNA, vamos aqui galera, vamos mudar o nosso dinossauro Porque eu tô vendo aqui, eu tenho DNA suficiente para testar um peterinho E aí, é sensacional, eu também vou comprar um dinossauro para mim, amor Daí você mostra em vídeo, quando eu estiver jogando Nossa, dá para fazer isso para uma mosca, velho Uma mosca, tem muita coisa da hora, gente Dá para você comprar o Ictiosaurus, que é o golfinho Dá para você comprar o Stegossauro Dá para comprar um Quetzal Dá para comprar o que eu vou comprar aqui, que é o Yuta Raptor Tem um Mosasauro, não, o Yuta Raptor é um Raptor um pouco maior do que o Velociraptor Ele é um tipo de Raptor, tem vários tipos de Raptor Isso aí galera, e você, se você, não, pera aí E galera, deixa eu falar E galera, se você gosta de dinossauro, deixa aqui no seu like marmota Exatamente, galera, like no seu super like marmota Tchurururu aí, eu ia falar porque é muito sensacional Dá para você comprar o Coel Qual que é o Coel? É um peixe, que vivia naquela época Ah, um peixinho? Coel, não sei o que lá das quantas, pode ser um peixe Custa 50 DNAs e você é o peixe Coel, lá, coel, acantes Eu acho que está tendo tipo, está tendo evento de ação de graças aqui Sério? Aham, como que voa o copiteirinho? Ah, aqui e o E, é mesmo tipo, sai da água Ai, que está voando Eu sou um moquitinho voando E nós temos aqui também alguns marmotinhas Nós temos aqui a Nath para a galera E temos também o Lachowski 15 Falando oi, Dinho e Lucas Oi, oi, meu filho Manda salve, um salve para você Aquele oi grande Aquele oi, oi para os marmotinhas aqui Aliás, galera, então Está tendo evento de ação de graça, tem um peru aqui Tem um peru gigante aí, meu amor Ele está comendo um dinossaurinho O peru está comendo um dinossauro? Aí fomos surpreendidos novamente O piteirinho, ele come coisa do matinho? O piteiro, o piteiro, o piteiro Acho que é carnívoro, Mumu Será que ele é só carnívoro? Eu acho que o piteiro é carnívoro O que tem ali embaixo dos seus emojis? Qual que é o símbolo que está ali? É, tipo um negócio de Como assim? É, negócio de É uma garra, não tem nenhum tipo de comida Marcada ali, porque o meu tem uma carninha ali Tem uma carninha, tem Tem uma carninha, então você é carnivra, né? Eu vou morrer Ah, eu estou vendo o peru gigante aqui Eu estou vendo o peru gigante aqui Você morreu, Mumu? Eu não morri, não Não morreu, corre aí Mumu, quais são os seus status? Fala pra mim quais são os seus status Ai, meu Deus, é muito difícil controlar esse bicho aqui Como é que ele vai pra frente? Eu consegui ir pra frente W Não, não é W, não Pra voar é... Ah, entendi Pra voar você aperta o Q, né? É Aí você aperta a barrinha de espaço E ele buga Pra caramba, Jesus Ele deu um... Nossa, velho Deu um espiral aqui Ele buga pra caramba Ah, Mumuzinha Você, você, você Você é um sarro, Mumuzinha Ah, Mumuzinha Ah, tá Beleza aqui Eu tô vivo, tô vivo Não, mas não Então eu tenho terminado Porque eu ia falar aqui Então você tem que apertar o Q Aí pra voar você tem que apertar o espaço Aí ele vai voando Ele não para, entendeu? É que você é um bebê, Mumu Você ainda não sabe voar direito, entendeu? Você tá aprendendo Você tá abrindo suas asas agora, neste momento Sim Agora vamos... O que que tá aqui? É uma comida? Eu tô com... Eu tô com dor de fome Você tá com fome? Imagina que você esteja com fome Nossa, velho Eu tô com 0 barra de 10 Vou morrer daqui a pouco Você vai morrer daqui a pouco É de fome, Mumu Aqui no chão tem umas carguinhas aqui Se você achar que tem um dinossauro Morrer daqui aonde você tá Onde? Não sei Ah, tem uns dinossaurinhos caídos no chão Aliás, eu tô com 170, 250 de vida E uma hora eu vou morrer de fome Você tem 250 de vida? É Caramba, eu tenho 235 Você tem mais vida do que eu Eu tenho 5 de ataque, 5 de defesa 33 de energia e 240 Oi, oidinha, oidinha Oidinha, oidinha Oidinha, oidinha Vocês vão bater essas sensacionais Marmatinhas e um coraçãozinho pra eles Será que eu não vou achar uma comida Eu vou acabar morrendo de fome? Mumu, tá cheio de comida aqui Mas Lucas, não é onde eu tô Porque você é noobs Você tem que vir me salvar aqui Eu estou com 60 Eu, Mumu, eu sou um iuta rápido Você te achou, eu lembro de uma bocanhada Eu sou um rapto Achei uma pessoinha morta, já era Eu sou do mal Eu sou um rapto Comi, comi Eu, eu, eu Eu sabe qual é o pior? Eu tenho que eu tenho... É o R que faz o barulhinho? Eu não lembro qual que faz o barulhinho Isso é o R A gente vai trazer aqui Dei uma dormida, boa Eu tô ouvindo barulhinho, não Eu não lembro, é o R Não era o R Não sei Era o R Depois a gente testa Eu tenho 10 de comida Ai, é que oidinha, Lucas Eu tenho 10 também Eu tenho pouquíssimo de comida É porque bebê Acho que o adinho tinha mais aqui Vá de mim Oi Sou adinha Ai, sou adinha Ah, tim, tim Ah, tim, tim Lucas, coloca as marmotinhas dentro Eu não sei como criar um grupo não, rapaz Sou adinha, é você aqui, Mumu É eu aqui, eu tô atrás de você É aqui, é só eu aqui Ai, carinha Que vai lá logo ali Não, não, deu enchente Deu enchente, voa 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 Não, deu enchente Eu não posso morrer agora, rapaziada Eu tô, 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 tô Não, peraí, vai Caramba, ele cai Consegui, consegui Vai ser inútil Sobe Consegui, subi Ele não quer subir, papai Vem, piteirinho Vem, piteirinho Voa, amor Eu tô tentando Ela tá ruim, tá ruim da lixada Nossa, meu Deus Isso aqui é muito bugado Esse carinha aqui, velho O piteiro é difícil É porque você é um bebê, mano 97% child 97% criança 98% criança Ai, eu já virei juvenil Virou? Virei, tô com 60% juvenil Ah, seu grosso é mais apto Esse aqui é você? Esse aqui sou eu Virei juvenil também Oi, mamã Esse aqui é você então? É, sou eu Eu tô de novo passando fomes Ai Ai, eu lhe ataquei Perdi um pouquinho de vida Você lhe atacou? E você perdeu vida? Ah, não Eu tô perdendo vida Porque eu tô com fomes Eu tô com fomes Tem que parar Esperar passar essa floods aqui Tem que esperar Só que essa floods não passa nunca Ali embaixo tem comida É, então É isso que eu falava Não, eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Eu vou ter que me arriscar Ai, toma cuidado, filho Droga, droga Cadê a comida que tava aqui? Eu tô preso na água Eu tô preso na água Eu vou morrer, mamã Não morre, não Eu já morri Você morreu? Eu vou morrer Não, eu falei pra você Não, eu falei pra você não tentar fazer isso Não, eu sei Mas é que eu sou Olha, vai pra aquele cantinho ali Olha você ali Tô aqui só te observando Ai, comida Comida, comida Achei comida Ah, meu Deus, delícia Mamã, me comeram Sério? Quem? Não sei Olha eu ali na boca Daquele horroroso Olha agora que acabou a flood Ah, é aqueles bichos ali Que tão vindo pra cima de mim Mamã, você só foge Eu vou começar do zero Tenta recomeçar do zero Eu vou fugir nesse momento Que que é isso? Sou eu, adulto Sensacional Lindo, maravilhoso E eu tô aqui Juvenile ainda A gente morri de novo Você tá Juvenile É muito nobis Morrer de novo E eu tô aqui vivo Só matando todo mundo Eu vou ter que procurar um lugar agora Pra botar meu ovo Nossa, eu tô voando aqui Olhando pra vocês Eu só espero que eu lembre Que é que bota o ovo Qual que é a bota o ovo? É o X? Deixa eu ver o X É o X, é o X mesmo Botei meu ovinho Botei seu ovinho Eu coloquei aqui em cima Ele tá nascendo Eu coloquei aqui atrás das montanhas Ele aqui, ó Um lugar meio protegido Aqui, ó meu ovinho Tá descendo Tá de perto do meu ovo, hein Nossa, mas dou uma moedida Só é você, seu piteiro horroroso Eu preciso achar comida, velho Aliás, eu tô com fome mesmo Eu também, tô com fome Eu preciso achar muita comida Senão vai dar muito ruim A coisinha linda, meu ovinho Meu filhinho Meu filhinho Eu consigo pegar meu ovo com a boca Pra deixar ali em outro lugar Que sensacional Que brinquedo Você fica aí Você fica aí Que mamãe vai trazer comida, tá? E aí, galera? Lucas é a mamãe agora Eu vou tacar aquele Ai, meu Deus Tô ficando bofão Eu vou tacar aquele Acabou aquela comidinha que tava aqui? Acabou Acabei de comer tudo que tinha Meu Deus, olha o Tintim sendo atacado ali Tá atacando o Tintim Tô pegando o pronto Vamos tacar o pronto Nossa, mano, ele tem muita vida Morreu? Ele morreu? Ele deslogou Filha da mãe Gente, a galera pula na frente Eu dou umas moedida, galera Peraí, cadê, cadê, cadê? Tô com bleed Tô com bleed Tô sangrando Ai, meu Deus Ai, me machucaram Me machucaram Esse sanguinho Tanto que é seu É todo meu, meu amor Eu fui filmar de escada Eu estou sangrando Não, não Ai, sobrevivi Tô bem, tô bem Só tô com fome Peraí, morreu alguém ali Vamos comer Onde? Opa Corre, 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 corre Peraí que eu tô comendo já Vou morrer, corre Ai, tadinha Peraí, peraí Deixa eu subir aqui Eu cheguei Eu que vou comer agora Deixa eu comer também Ah, Lucas, você comeu tudo Eu sou gordo Ai, vou morrer de fóbia Que me achuta Nossa, tem alguém Que tá me mordendo, cara Tá me tirando, tipo, sangue Eu fico com um bleeding Que raiva Toma cuidados Eu tenho bastante vida Eu esqueboto 500 e pouco de vida Mas agora eu não quero saber também Eu vou partir pra treta Pra cima desses caras, mano Eu sou Eu sou um Ali Ah, não, tá vivo Ninguém se mete com o Uta Raptor Vai então Mata alguém pra gente comer Aqui Morreu Matou? Oba Vamos alimentar Não fui eu que matei Foi esse dinossauro Aqui que matou Mas tudo bem Ai, vem aqui Ninguém deixa um pedacinho Pra ver Desculpa, mamô Tem um aqui, ó Tem um negocinho aqui, ó Come aqui, mamô Vem aqui Do lado aqui, ó Tem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Um negocinho aqui no chão Do lado desse cara Que fica deitando toda hora Aqui, ó Tá vendo? Tem um bichinho ali Come ali uns pedacinhos Come ali Ah, tá Um Um dessas marmatinhas aqui Ai, vou comer tudo Mas tô com os dois vaivatas Ai, vou comer tudo Essas marmatinhas Comi tudo Sensacional Ai, o doidinho tá ali, mamô O doidinho que você matou O doidinho que você matou O doidinho que você matou Olha ali, olha Ele tá querendo até todo mundo Olha isso Carambolas, hein É, você pode voar É sair do perigo Eu não Eu tenho que tentar correr Olha ali, olha a treta Olha a treta Morreu Ele morreu? O grandão? Não, não sei Alguém morreu ali Ah, não vi Eu tenho que correr lá Pra ver meu ovo Como é que tá meu ovo, mamô Pera aí Já vem aí, já Pera aí Pera aí Eu talvez Eu tenha esquecido Onde está o meu ovo Talvez Talvez Eu vou roubar aqui, ó Achei Achei Ai, não Voei Voei Ai, Zéio, tá rápido Ai, meu filho Cadê seu filho? Tá lá Tá aqui comigo Onde você tá? Onde eu tava aqui? Aqui, o lugar lá Nas montanhas Nas montanhas, exatamente Eu tô aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó, mamô Pra sua direita Aqui, ó Eu aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tô vendo Tô chegando, hein Meu filhinho aqui Mas ele já é um garoto Já é um garoto independente Já é um garoto independente Não sei de você, já Não precisa mais de mim Eu vou bater na pedra Ai, deu ruim Nunca beba e pilote o seu filhinho Você faz umas descidas Tanto quanto for Ai, seu filhinho Parece você, seu filhinho O nome dele é Ptolomeu Ptolomeu Ai, seu filho Ptolomeu Ele é muito arteiro Muito astuto e muito arteiro Ele é muito asteiro Pronto Ele é astuto e arteiro Ptolomeu, você quer ser meu amiguinho? Não, Ptolomeu Não faça mais amizades, Ptolomeu Você é um garoto jovem Você não vai cometer muitos erros na sua vida, Ptolomeu Mas, né Eu sou um pisteria, tão legal Não, não, Ptolomeu Ela não é muito legal, Ptolomeu Ela vai voar e vai te abandonar A Ptolomeu, a Ptolomeu aqui Chega muito perto Meu Deus, tá tendo treta aqui Ai, comida Não, 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 mas você é do grupo Marmatinhas? Eu tô vendo o seu nome Você é o Cromo Bé? Então é? Você quer construir o grupo Cacatá Discord? Não, não, não Oi, 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 oi Não tá com Marmatinhas Tem uma lei de antiagressão com Marmatinhas aqui Eu sou um jovem adulto Ah, virando jovem adulto Eu posso fazer um filhinho daqui a pouco Sensacional Ai, eu tô grandinha agora Agora eu boto minhas asinhas Antes eu não bati asinhas Eu bati, eu não me parava Você bate as asinhas agora? Ah, então você voa melhor agora, mundo É, tá voando melhor Então ela tá mais controlada Você já cresceu Já manja das tretas do voo já, né? Parou E ali, vai ter treta ali, ó Então teve uma treta aqui O Marmatinha ou o Cromo Bé ganhou Onde tá tendo treta? Ali, o vermelho com o azul É o Cromo Bé, o Cromo Bé A nossa Marmatinha tá tendo Ganhou, ganhou, ganhou Boa, vamos lá comer, gente Quando o Marmatinha ganha, todo mundo ganha Exatamente Parou, desceu, desceu, desceu Opa, não buga muito Não buga muito É, porque bugar vai bugar Só um pouquinho Ah, vou comer aqui Ai, 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 alguma coisa me bateu Acabou já, mas essas galera tem Ah, não, é que eu tô com sedes Tô com sedes, preciso de águas Tô com sedes, vamos procurar água agora Preciso de águas Estou voando Procurando I believe I can fly Agora é do lugar seguro Para botar o meu primeiro ovinho Eu saí de cara com T-rex Ah, meu Deus, corre, só corre Ainda bem que ele não me viu Ou viu e me ignorou Sei lá Eu vou botar onde, meu ovinho? Ah, você é voadora Você bota em cima das montanhas No lugar seguro Eu coloquei o meu dedo em uma caverna Tô, 75% adulto Quase virando véio já Ai, vou botar aqui na escuridão É, na escuridão é um bom lugar Por causa da escuridão Ninguém vê X Vou ficar aqui, ó Fazendo ele ficar quentinho Fazendo ele ficar quentinho Olha, como que eu pego meu ovo? É só você clicar com ele Tipo, como se fosse morder ele Ai, meu Deus, eu caí na água Eu caí na água, eu vou morrer Não, não vou morrer Você se abocanha ele Daí, daí é zaz Daí zaz Mas ele não veste Minha boquinha pequena Pode ser que você também não consiga Porque sua boquinha é pequena Exatamente Daí você poderia carregar Eu vou protegê-lo para sempre Vou ver o vídeo Tem um peixe fora d'água aqui Vou comer Já comeu o bichinho, ó Mas não, peixe fora d'água Você quer que eu faça o quê? Ele ia morrer de qualquer jeito Vou dar um fim mais útil pra ele Nasceu Nasceu seu ovinho lá, amor Muito estranho Ele é tipo, tipo, pulou assim Pulou, tipo, opa Pula, pulou Sensacional Nasceu o filindadinho Mamã Mamã Eu sou Eu sou 96% adulto Mamã, meu Deus Eu caí na água Ai, não, não posso Não posso Não, não, não E agora, o que eu faço com essa criança? Abandoná-la aqui? Você deixa ela aí, mamã Ela é uma criança dinossauro, exatamente Ela vai viver a vida dela Ou não Na vida dela Criança Você vai ficar aí Que eu vou embora Um espino Meu Deus, tem uns espinossauros aqui Que louco Mano, um espinossauro é muito louco O bebezinho pode voar Ficar sozinho O bebezinho Believe Can fly Mamã Onde você tá, mamã Eu estou perto de um lago gigantesco Com um monte de marmotinhas aqui Lucas, manda um salve pra Paloma Vamos daqui, ó Um salve pra Paloma Vamos nos pedir aqui em grupos Ah, essa é vindo Vanda, é você, mamã? É eu Você vai ver a minha transformação em Elder Eu sou um Elder agora, mamã Agora? Sou um dinossauro Elder Sou um dinossauro Elder, já Obrigado Já, virei suveinho agora Suveinho Oi, tio Obrigado Oi Oi Eu vou tirar uma soneca da Tide aqui Cadê, cadê vocês? Deixa eu tirar uma soneca da Tide aqui Ah, tirar uma soneca da Tide aqui Ih Olha o Dudu Ah, é delícia É um Dudu? Que legal Onde? Cadê? Tá aqui Eu não tô vendo Peraí, cadê? Vou tirar uma sonequinha Te tira uma sonequinha aí Ali Ah, que legalzinho It's a totó Ah, meu do Benito Opa, essa galera aqui tá É todos marmatismos Todos barbatinhas Pode ficar parecendo barbatinhas E galera E galera E com toda essa reunião de marmatinhas Depois de ter tido filho Depois de ter morrido algumas vezes Depois de ter voado por toda essa ilha maravilhosa É que eu me despeço de vocês Galera, um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Não esquece também de deixar aquele like Marmota Se você gostou E também de seguir a gente nas redes sociais Clica por aqui na descrição É isso aí, galera Um grande abraço Muito obrigado a todos vocês Falou E fui Isso aí, galera Obrigada a todos que participaram aqui com a gente Deixa eu falar aqui, ó Falei Tchau pro vídeo Fala tchau, galerinha E agora eu Tchau, gente